Obrigado. Eu registrado a alegria de ter o reverendo Ropes de volta com a Andrea e com o Rafael. E desta feita Rafael e Ropes estão bronzeados, né? Há um tempo desse eu que voltava assim bem bronzeado. E desta feita eu acho que as águas do litoral nordestino, o sol, as águas morninhas, né? Aí fez com que vocês adentrassem. Porque no Espírito Santo eu sei que vocês ficam só de longe, espiando aquelas águas lá das praias da costa. Coisa boa, tá, André? Vocês fazem falta, mas a gente sabe também que esse tempo é necessário. E tantas outras famílias que puderam viajar nesse tempo de recesso. Algumas já estão de volta, outras ainda em viagem. E você que está no nosso meio nesta manhã, você é muito bem-vindo. É bom tê-lo ou tê-la aqui entre nós para esse tempo de culto, de louvor ao Senhor nosso Deus. Eu quero hoje repartir com vocês a Palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 7, bem no finalzinho da conclusão do Sermão do Senhor Jesus. Apenas três versos, mas antes de ler esse texto, eu queria me dirigir a você nessa manhã, fazendo algumas perguntas. Para uma reflexão e depois a gente faz a leitura e a exposição do texto que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Eu peço a você a sua preciosa atenção e compreensão e me dirijo a você com algumas perguntas. Você saberia dizer o que é um cristão? Se alguém perguntasse a você e pedisse a você para definir, fulano, você frequenta igreja, você é membro da igreja presbiteriana do Guará. O que é um cristão? Você saberia dizer o que é um cristão? O que é que significa ser um cristão? O que é que significa ser um cristão? Você já parou para pensar nessas coisas? O que é que determina que uma pessoa é um verdadeiro cristão? Será que é só o fato dela estar vinculada a uma comunidade local, comparecer, estar presente em algum dos trabalhos? Basta dizer que crê no Senhor Jesus para ser um cristão? Se a pessoa só apenas faz uma profissão verbal. Ah, eu creio no Senhor Jesus. Isso só já atesta que ela é uma pessoa cristã? A profissão verbal, meramente verbal, ela é suficiente? Ela é suficiente? Ou o Senhor Jesus e os apóstolos agregam outros elementos para a compreensão, com fundamentos sólidos para que a gente tenha a compreensão mais apurada, mais segura? O rótulo de autenticidade vem como decorrência da profissão somente? Ou é preciso ou a Bíblia apresenta elementos que se juntam, que estão atrelados à profissão de fé? E eu vou ser bem pessoal e direto. Você já se perguntou, eu realmente sou um cristão? Você já teve alguma crise em que você, num determinado momento, parou e fez uma reflexão, olhou para dentro de si, numa auto-reflexão e falou, eu realmente sou cristão? A palavra cristão, literalmente, significa seguidor de Cristo. Literalmente, a palavra cristão significa seguidor de Cristo. E o que qualifica que uma pessoa é verdadeiramente um cristão, vai além daquilo que a boca diz. Vai além daquilo que a boca diz. A mera profissão verbal pode até impressionar as pessoas, mas essa profissão verbal precisa vir acompanhada de valores éticos do reino de Deus. E conforme o ensino do Senhor Jesus, conforme o ensino das Escrituras, um cristão é alguém que imita o Senhor Jesus. É alguém que imita, que anda como o Senhor Jesus andou. Vamos ao texto, então, de Mateus. Depois de me dirigir a vocês com essas perguntas, vamos ao texto e vamos ouvir o que o Senhor Jesus nos diz nessa manhã, por meio do texto santo, que diz assim, Nem todo o que me diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, diz o Senhor Jesus, por meio da sua palavra. Uma vez mais, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nos alegramos em ti e com a oportunidade que nos concedes nessa manhã de estarmos juntos congregados, como ovelhas do teu pastoreio. E nessa manhã, Pai, enquanto aqui estamos, nós te pedimos, ser tu propício a nós, levante sobre nós o teu rosto e pastoreie o nosso coração. console, confronte e faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Eu creio, Pai, que essa manhã que o Senhor nos dá como um presente maravilhoso, essa mensagem, ela há de revolucionar a mente e o coração daqueles que aqui estão. É assim que o Senhor Deus tem feito no meu coração, foi assim que o Senhor Deus fez durante essa semana e eu creio piamente que o Senhor Deus há de corrigir equívocos, fortalecer confiança, destruir falsas confianças e fazer de pessoas aqui novas criaturas nessa manhã para a glória do teu próprio nome. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no finalzinho ou bem no finalzinho, bem próximo do final do sermão do sermão do monte ou sermão da montanha que teve início lá no capítulo 5 e nesses capítulos, capítulos 5, capítulos 6 e 7 do evangelho do evangelista Mateus, o Senhor Jesus discorre sobre vários assuntos. É um sermão amplo que abarca muitos assuntos, que tocam em muitas áreas, muitas esferas da vida. E agora o Senhor Jesus caminha para concluir o seu sermão. Diante de tudo quanto os seus ouvintes ouviram, então agora o Senhor Jesus se dirige a eles confrontando-os e alertando-os. No primeiro momento, se você olhar os versos anteriores do versículo 15 até o versículo de número 20, o Senhor Jesus acaba de alertar sobre os falsos profetas. Ele ensina e fala olha, os falsos profetas eles existem. Eles vêm camuflados, como se estivesse com pele de ovelha, mas por dentro eles são lobos vorazes, feras famintas e eles atacam o rebanho e é preciso estar muito atento quanto aos falsos profetas. E agora o Senhor Jesus adverte sobre os falsos professos. Se por um lado existem os falsos profetas ensinadores, existem também os falsos professos, os falsos crentes que de modo solene e ortodoxo dizem Senhor, Senhor, entretanto as obras deles apagam o que eles falam, o que eles proferem. E o que consta aqui na conclusão deste sermão e nos versos que nós lemos de modo bastante particular é que o Senhor Jesus fala sobre o que os falsos professos dizem. O que os falsos professos dizem? Eles dizem Senhor, Senhor e sobre o que os falsos professos dirão no dia do juízo. Eles dizem no tempo, no presente Senhor, Senhor e no último dia eles hão de argumentar Senhor, nós fizemos isso. Então é o que eles professam do ponto de vista da verbalização e o que eles argumentarão ou aquilo que eles vão declarar terem feito no dia do juízo final. Mas também o texto fala sobre o que o Senhor Jesus diz no presente e sobre o que o Senhor Jesus também dirá no último dia. Então ele intercala e traz essa instrução. Vamos ver a priori a profissão verbal do falso professo ou do falso crente. Nem todo o que me diz diz o Senhor Jesus. Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, muito cuidado. Essa mensagem nessa manhã é uma mensagem solene. Nós precisamos ouvir com muita atenção porque ela pode revolucionar sua mente e o seu coração e alterar o curso da sua história nessa manhã do dia de hoje. Então, muito cuidado. não se engane, não se engane. É possível, é muito possível que você sinceramente pensa que é um seguidor de Cristo, mas na verdade não o é. É possível que você talvez chegando mais recentemente e talvez você já tendo mais tempo estando numa comunidade local, você pensa que sinceramente você é um membro de Cristo e entretanto você não o é. Eu estava lendo um livro, eu não sei se foi o Tiago Almeida juntamente com a sua esposa Michelle que me presentearam e no livro o escritor diz que existe um site na web de grande visibilidade. Esse site ele está disponível ele é muito acessado para que as pessoas entram lá e façam a sua declaração eu sou um cristão eu creio em Jesus e ao fazer isso elas então deduzem que só pelo fato de adentrar num site nesses mares virtuais e fazer lá um registro do seu nome e dizer falar da sua declaração isso basta é provável que algumas pessoas sejam de fato cristãs e discípulas do Senhor Jesus é uma declaração de que elas são cristãs mas pode ser que elas estão equivocadas pelo simples fato de fazer isso eu gosto muito da clareza como o nosso amado redentor e Senhor salvador Jesus Cristo ele registra nessa palavra nem todo o que me diz são pessoas que que dizem pra ele mas é aquele que faz nem todo o que diz mas é aquele que faz o que o Senhor Jesus está mostrando que não é suficiente dizer é preciso que o que se diga que o que se fale acerca do Senhor e do Senhor Jesus venha acompanhar de uma comprovação visível não só de uma questão que seja meramente conceitual o falar portanto no ensino do Senhor Jesus conforme nós estamos vendo não é suficiente para entrar no reino dos céus não se engane não se engane conforme Jesus é preciso algo mais é preciso algo mais é o Senhor Jesus quem está dizendo é a palavra do nosso Deus que está dizendo nem todo o que me diz Senhor Senhor mas é aquele que faz a vontade do meu pai então o algo mais eu preciso aqui esclarecer pra gente não ficar confuso o algo mais aqui que eu estou trabalhando a partir da fala do Senhor Jesus não vem como a adição a fé não é algo que é adicionado a fé mas é algo como comprovação da existência da fé verdadeira quantos aqui me entendem nessa manhã é a profissão de fé e o algo mais que o Senhor Jesus está dizendo não é adição a fé não tem que adicionar nada a fé mas é algo que vem a riboque da fé como comprovação da existência de uma fé verdadeira é disso que o Senhor Jesus está dizendo ele não está negando que a profissão verbal seja necessária ela é necessária o Senhor Jesus está dizendo que algo que é solene soleníssimo que vem por meio dos nossos lábios Senhor o Senhor é necessário e pode parecer algo grandioso mas se a fala se a profissão verbal não vier acompanhada da obediência se a profissão verbal não vier acompanhada da obediência então que parecia ser solene se torna algo vazio e profano estão entendendo a gravidade do que o Senhor Jesus está dizendo algo que aparentemente ou dentro daquilo que os nossos ouvidos captam e recebem como informação de alguém que diz para nós eu creio no Senhor Jesus e de alguém que não está dizendo apenas para nós está dizendo para o próprio Senhor Jesus entretanto quando não vem acompanhar da obediência da ética do reino de Deus se torna algo vazio e profano é disso que o Senhor Jesus está falando os falsos profetas dizem no presente Senhor Senhor fazem uma profissão meramente verbal porém uma profissão desconectada dos mandamentos de Deus divorciada dos mandamentos de Deus irmãos a profissão de fé ela ela é parte daquilo que classifica uma pessoa como cristã ou como discípulo de Cristo vejam vocês que não há divórcio que não há divórcio nisso manuseia sua bíblia por favor indo a carta de Paulo aos romanos porque lá Paulo ele traz ele fala sobre a importância da profissão de fé do coração que daquilo que brota do coração enquanto transformação do evangelho pela operação do Espírito Santo na carta de Paulo aos romanos no capítulo de número 10 versículo de número 9 e 10 diz assim se com a tua boca confessares Jesus como Senhor então é necessário a profissão de fé e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás o que irmãos? serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação é necessário que haja profissão de fé quando a gente recebe pessoas no conselho conselhos presbíteros dessa igreja tem a oportunidade de receber irmãos que querem se juntar a nós como membros alguns por meio da transferência vindo de outras igrejas irmãs ou de outras de outras comunidades de outros arraiais e aqueles que tiveram a primeira experiência com o Senhor Jesus nós perguntamos sobre a profissão de fé nós queremos saber quem é o Senhor Jesus para elas na compreensão das escrituras nós queremos saber o impacto de quem é Jesus e do que Jesus gerou no coração delas mas quando nós começarmos caminhar juntos é que nós vamos perceber se há frutos naquilo que foi dito lá no conselho daquilo que é dito aqui por ocasião da recepção porque se houver profissão de fé como Paulo está dizendo que é necessário que classifique um cristão e todavia isso não vem acompanhado de uma ética cristã de valores do reino de Deus isso depõe contra aquele que está dizendo ser um cristão a profissão de fé portanto meramente verbal de uma coisa que é fruto só do intelecto é insuficiente é insuficiente para uma pessoa ser salva ela precisa mais do que profissão de fé ela precisa demonstrar um comprometimento com os mandamentos do nosso Pai Celestial do nosso Pai Celestial aqui se você notar se você notar você vai perceber que existe essa profissão de fé Senhor Senhor o que que isso implica? isso implica que é uma profissão respeitosa que é uma profissão ortodoxa que é uma profissão fervorosa e pública porém desacompanhada do termômetro da verdadeira fé da temperatura da verdadeira fé que não consegue demonstrar o teste da fé ela existe ela é verdadeira mesmo é disso que o Senhor Jesus está falando ela é respeitosa ela é ortodoxa ela é correta ela é até certo ponto fervorosa ela é de certo modo pública as pessoas escutam o falso crente o falso professo dizer essas coisas entretanto quando vai checar a luz do teste da fé qual é o teste da fé? é obediência e aí não sobra nada eu não sei você mas eu acho soleníssimo a mensagem do Senhor Jesus para os nossos corações nessa manhã na grande comissão tem uma instrução preciosíssima para aqueles que talvez não estão tão familiarizados que eu aprendi com o meu professor de humilhética que às vezes a gente usa conceitos partindo do pressuposto que todo mundo conhece e na verdade não é assim e nem tem que conhecer tudo mas a grande comissão é a ordem que o Senhor Jesus dá que está lá em Mateus capítulo 28 18 a 20 quando ele diz ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado discipulado que não chama a pessoa a responsabilidade discipulado que vai no campo só de transmissão de conceito teológico doutrinário e que não diz sobre as implicações da obediência no que diz aos mandamentos do Senhor Jesus é um discipulado deficiente e que a pessoa começa a pensar assim então só pela a mera assimilação das doutrinas da igreja presbiteriana do Brasil isso basta é suficiente Jesus está dizendo não não é necessário é importante mas é fundamental é essencial que exista o teste da fé e o teste da fé conforme o instinto do Senhor Jesus é a obediência a relação que nós temos com o mandamento do nosso Pai Celestial a profissão de fé profissão verbal não pode estar dissociada de obediência nós estamos falando que o nosso tema anual é santidade ao Senhor nós estamos falando que nesse mês nosso tema é santidade e serviço isso tudo tem a ver com santidade e serviço porque irmãos a obediência é o teste da fé veja comigo manusei a Bíblia mais um tiquim indo a primeira carta de João primeira carta de João está antes do Apocalipse um pouquinho para facilitar a sua vida veja eu vou ler alguns textos para você perceber como que João o discípulo amado é incisivo veja o que consta no capítulo 1 versículo 6 vejam como isso é solene e que nos chama uma reflexão profunda sobre a nossa vida versículo 6 diz assim capítulo 1 da primeira epístola de João versículo 6 se dissermos se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a se você diz eu estou em comunhão com ele entretanto você vive uma vida dissoluta de trevas de pecado eu não estou falando daquele pecado que é um deslize pontual é de alguém que professa uma coisa eu estou em comunhão com ele e vive como se ele não existisse ele está dizendo essa pessoa é um mentiroso você não pratica a verdade mas quando você avança para o capítulo 2 no versículo 3 e 4 João reforça essa essa ideia trazendo mostrando que a obediência aos mandamentos é o teste da verdadeira fé de alguém que está em comunhão com ele versículo 3 do capítulo 2 diz assim senhora sabemos que o temos conhecido por isso o que está dizendo vamos juntos se guardamos os seus como é que eu mostro que eu conheço o senhor Jesus e sou conhecido pelo senhor Jesus se eu guardo os seus mandamentos olha o versículo 4 aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é o que irmãos é mentiroso e nele não está a a verdade e se você avança porque o versículo de número 6 do capítulo 2 vai mostrar que o cristão é alguém que vive como o senhor Jesus viveu e o que João vai dizer no versículo 6 é que ficou um paradigma um modelo histórico então o versículo 6 diz assim aquele que diz que permanece nele que está unido com ele esse deve também andar assim como ele andou fora disso isso é falsidade é uma profissão leviana é uma profissão leviana a declaração senhor senhor ela trata-se de uma profissão solene os falsos os falsos professos os falsos crentes que estribam apenas a sua confiança naquilo que eles absorveram intelectualmente então acha que é suficiente dizer essas coisas está fazendo uma profissão ortodoxa mas elas essa profissão não resistirá ao juízo do senhor jesus a recitação do falso crente senhor senhor não é o bastante não é o bastante não subsistirá não será mantida o sopro da voz do senhor jesus vai destruir essas coisas e aquele que assim procedeu falsamente levianamente o teólogo o teólogo britânico anglicano john stott ele diz assim jesus não fica impressionado com as nossas palavras piedosas e ortodoxas jesus não fica efetivamente jesus não fica impressionado nós ficamos impressionados uns com os outros quanto quanto mais volume quanto mais habilidade para fazer articulação da fé aqui e ali mas o senhor jesus não se impressiona que o senhor jesus conhece o coração e quer que aquelas coisas que fazem parte da nossa confissão do coração sejam reverberadas na prática e de um modo concreto eu penso que o patriarca Isaac filho de abraão ele exemplifica o que é a junção da fé com a obediência no capítulo 26 do gênesis não precisa abrir ele está vivenciando um tempo de crise de seca de escassez e no coração ele tomou uma decisão de ir para o egito a decisão ocorre no coração escolhas que você faz na vida primeiro elas são gestadas aqui no coração então ele tinha tomado decisão e deus sabia que ele tinha tomado essa decisão deus bondosamente vem e o dissuadiu e falou assim isaque não desça para o egito fica na terra que eu te disser habita nela eu serei com ela a promessa que eu fiz ao seu pai eu ratifico a promessa que eu fiz ao seu pai mas para que você goze da minha presença na terra onde a crise impera é preciso que você fique se você descer para o egito eu não descerei com você diz o texto que isaque ficou em gerar o que a gente vê nesse capítulo é que esse homem creu no que deus falou se deus está falando que vai ficar comigo na crise que ele vai permanecer comigo na crise é melhor ficar numa terra onde existe crise e ter a presença de deus ele creu e como ele demonstra que ele creu ele ficou de fato e de verdade e plantou naquela terra e trabalhou naquela terra não basta você dizer que crê é preciso que você obedeça como resultado do que você crê você entende isso nessa manhã amém joarez postura de isaque portanto exemplifica sua fé e a sua obediência é uma comprovação da existência da sua fé então a profissão do falso crente do falso professo a segunda coisa que a gente vê no texto é a argumentação final do falso professo versículo de número 22 muitos naquele dia então o senhor jesus tira o foco do tempo presente e bota a câmera apontando para a escatologia o último dia mas naquele dia hão de dizer-me eles professam no tempo na existência na história e naquele dia quando estiverem perante o nosso glorioso redentor eles vão argumentar senhor senhor porventura não temos nós profetizados em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres os falsos professos os falsos crentes dirão no futuro nós fizemos agora não é sobre o que eles não é só a verbalização do senhor e do senhor jesus mas agora é uma verbalização uma argumentação estando na presença deles sobre nós fizemos nós fizemos eu vou dizer como que eu vejo isso aqui porque tem teólogos que discordam e se você lê e fala ah não eu fico está tudo bem mas eu vou dizer o que eu entendo que o senhor jesus está dizendo aqui jesus ele não se ocupa em esmiuçar essas questões aqui né está certo sobre o fato de que essas pessoas dirão nós profetizamos nós expelimos demônios nós fizemos muitos milagres jesus ele não nega a historicidade da atuação que é feita em o nome dele ele não nega isso a atuação e os feitos que esses falsos profetas dirão enquanto argumento enquanto declaração diante do senhor jesus o senhor jesus não nega a historicidade de que isso tenha acontecido mesmo é assim que eu vejo mas tem teólogos que não pensam assim é assim que eu compreendo e dom carço ele traz uma contribuição para isso que ele diz assim os falsos pretendentes profetizaram em nome de jesus é bom que você entenda eles fizeram em nome de jesus eles lá atrás disseram senhor senhor profissão verbal solene ortodoxa e agora eles estão falando sobre o que eles fizeram em o nome de jesus em o nome de jesus então eu retomo a citação de dom carço os falsos pretendentes profetizaram em nome de jesus e por esse nome expulsaram demônios e realizaram milagres não há motivo para considerar que as declarações deles são falsas as declarações deles não são falsas mas insuficientes por qual razão porque nada disso vem acompanhado pela ética do evangelho obediência o que é falado é insuficiente e o que é feito também sem obediência também é insuficiente também é insuficiente por quê por que que é insuficiente porque a profissão e a profissão e a realização de coisas extraordinárias não foram acompanhadas de uma prática santa e moral não foram acompanhadas o senhor jesus vai dizer pra eles eu não os conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade vocês até falaram que criam em mim vocês até fizeram coisas no meu nome mas vocês viveram uma vida de iniquidade de pecado irmãos nós precisamos com coração cheio de temor com diligência nessa manhã entender algumas coisas aqui uma pessoa pode até ser membro da igreja está no hall de membro da igreja no dia que foi recebida de que forma foi recebida pode até participar do culto pode até ter lido diversos livros de teologia pode até ser saber sobre muitas doutrinas da teologia reformada pode até ser professor de escola dominical pode até ter o título de pastor o título de presbítero o título de diácono mas se não obedece os mandamentos então não pode ser considerado cristão nem tem a garantia de que vai pro céu pelo contrário portanto a pergunta a ser feita é ele tem feito a vontade de Deus essa pessoa diz e faz mas ela tem feito a vontade de Deus é um paradigma é um modelo pra nossa geração de alguém que leva Deus a sério de alguém que leva a palavra de Deus a sério uma pessoa pode até fazer grandes doações de dízimos de ofertas para a obra missionária pode até fazer boas obras que as pessoas reconhecem e aplaudem pode até falar que lê a bíblia diariamente o ano inteiro pode até ser um homem exemplar no trabalho um homem exemplar na família porém se não obedece os mandamentos de Deus então não pode ser considerado um cristão e a pergunta é que tem que ser feita essa pessoa tem feito a vontade de Deus essa pessoa leva os mandamentos a sério nós não podemos nessa manhã encharcar nossa mente de informação e não nos curvarmos diante de Deus e falar Senhor me livra de uma profissão meramente verbal intelectual me livra também de ações de feitos desacompanhados de uma ética do evangelho do Senhor Jesus me livra disso versículo de número 23 a reprovação final do juiz então lhes direi explicitamente nunca vos conheci nunca vos conheci vocês nunca fizeram parte de uma relação estreita vocês tinham informação sobre mim vocês fizeram coisas em meu nome mas saibam que vocês nunca fizeram parte do meu mitier agora eu agora eu gastei vocês nunca fizeram parte do meu grupo seleto apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade o que que nós vemos irmãos nesses três versos nós vemos discurso nós vemos serviço e vemos sentença nós vemos declaração nós vemos profissão argumentação serviço de pessoas que estavam fazendo de pessoas que estão fazendo mas nós vemos também a reprovação a reprovação daquele com quem elas brincaram de ser crente no dia do juízo final basicamente o senhor jesus sintetizando ele fará duas declarações a primeira declaração a gente encontra em outras partes mas eu estou tomando aqui o evangelho de mateus 25 34 a primeira declaração ele dirá vinde benditos de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo quem professou a fé quem viveu a fé de acordo com os mandamentos do pai celestial quem fez as obras do pai celestial acompanhado pela obediência aos mandamentos o senhor jesus naquele dia vai dizer vinde benditos de meu pai entrai entrai na posse do reino o reino é de vocês pertencem a vocês adentrem gozem desfrutem do reino mas a segunda declaração é que ele dirá mateus 25 41 apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos é esse tipo de gente que o senhor jesus está dizendo e sabe irmãos jesus enquanto redentor e rei e senhor e deus jesus é quem decide quem entra no reino mas também jesus é quem decide quem fica fora do reino de deus e ao fazê-lo a decisão do senhor jesus tem como fundamento legal a lei o fundamento legal é a lei que foi desconsiderada é o fundamento legal você sabe aquela aquela pessoa que é apanhado pelo agente de segurança público que cometeu o delito quando ele é julgado quando ele é levado perante o promotor perante o juiz se for um júri popular então quando sai a sentença lá no coração dele ele sabe que aquilo não foi injusto que aquilo foi justo que aquilo foi justo que a decisão que os 25 anos de cadeia que os 30 anos de reclusão é justo ele violou a lei e foi mostrado pra ele as evidências concretas fartas de que ele falhou que ele não levou a lei a sério foi assim com a desobediência dos nossos primeiros pais de adão e eva que culminou com a expulsão do paraíso do Éden eles não ficam choramingando eles não lamentam eles falam Deus só está sendo injusto em nos tirar daqui o Senhor criou esse espaço pra nós o Senhor nos colocou aqui pra cuidar tá certo que nós viramos as costas buscamos a nossa autonomia quando o Senhor Deus expulsa os do jardim o faz com um fundamento legal eu tinha falado com vocês no pacto se vocês comecem vocês experimentarem a consequência então não há por que contra-argumentar porque o critério da punição é totalmente legal é totalmente legal eu vou terminar considerando três coisas a primeira coisa é a profissão de fé verbal precisa vir acompanhada de uma comprovação moral pare de achar que o fato de você se gabar que conhece teologia doutrina desacompanhada de uma vida santa de uma vida de obediência e isso assegura você a garantia de ir pro céu não assegura o Senhor Jesus está dizendo não sou eu que estou dizendo se você tiver que ficar bravo discutir discuta com o Senhor Jesus perca o som na tarde almoça e fica lá numa insônia rolando na cama fala meu Deus o que que é isso é o Senhor Jesus está dizendo isso pare de se enganar a si mesmo segunda coisa a diferença aqui que o Senhor Jesus coloca aqui o contraste é entre o dizer e o fazer entre o falar e o praticar é esse que é o contraste não basta dizer e não fazer não basta realizar obras e não praticar a lei de Deus e não viver de acordo com a lei de Deus para a glória para a glória de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus quando nós procedemos assim nós desonramos o Senhor Jesus nós desonramos o Senhor Jesus quando nós recebemos as pessoas no conselho nós lemos o que diz respeito ao artigo da nossa constituição que diz assim são deveres dos membros da igreja conforme o espírito de nosso Senhor Jesus Cristo e eu vou ler aqui o que interessa para esse ponto que diz assim viver de acordo com a doutrina e prática da Sagrada Escritura é dever do crente do professo do discípulo do Senhor Jesus letra B honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra a gente verbaliza sim mas a gente também com a vida com o testemunho comprova que de fato nós estamos devidamente comprometidos com o evangelho do Senhor Jesus e quem não procede assim João classificou para nós nessa manhã é o que? é mentiroso é mentiroso nele não está a verdade ele conhece a verdade de ouvir falar mas a verdade não adentrou para as suas vísceras não transformou o seu coração está se enganando terceiro o que comprova que você conhece mesmo o Senhor Jesus não é a mera profissão de fé mas a obediência aos mandamentos de Deus o que é um cristão? um cristão é alguém que foi alcançado pelo evangelho o cristão é alguém que nasceu de novo o cristão é alguém que se converteu dos seus maus caminhos o cristão é alguém que se arrependeu dos seus pecados o cristão é alguém que pela graça de Deus aprendeu a confiar nos méritos do Senhor Jesus o cristão é um discípulo do Senhor Jesus que imita o Senhor Jesus que anda nas pegadas do Senhor Jesus se você atende esses quesitos você é um cristão você é um salvo você não precisa ter medo do dia do juízo final você pode caminhar serenamente sabendo que a sua vida está nele só em Jesus confiarei mas no Jesus que eu confio é o Jesus também que me diz viva para a glória do meu Pai Celestial honre o meu Pai Celestial e assim sendo vocês serão verdadeiros cristãos e o que aguarda vocês é um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça onde permeia o amor e onde a paz é duradoura para todos sempre que nessa manhã você tome uma decisão de levar o Senhor Deus a sério de levar a sua palavra a sério e se se o seu caso for diferente se até então você vinha apenas com essa verbalização essa manhã é uma manhã de firmar um compromisso com o Senhor uma aliança com o Senhor ou talvez você que em algum momento vinha vivendo e vivendo de acordo com o Evangelho mas em algum momento descuidou-se essa semana essa semana e essa manhã é uma manhã de retomar esses compromissos de um modo solene ponderado com convicção de um modo resoluto e eu sei de uma coisa Deus há de sustentar você e guiar você para a glória do nome do Senhor Jesus eu quero convidar você a ficar em pé eu quero orar com você eu quero orar por você e depois de orar com você por você o reverendo Robs vai empetrar a bênção e eu vou me dirigir a você e a vocês com alguns breves comunicados Senhor Deus Deus bendito que preciosidade é estar aqui nesta casa de oração nessa manhã com os nossos filhos nossas filhas com o povo do Senhor nosso Deus mais deleitoso ainda está na tua presença do Pai Celestial do Deus que nos vê que nos conhece do Deus que nos sustenta que nos nos ampara e nos guia do Deus que nos alerta quanto aos perigos em que nos rondam e os perigos que são fabricados dentro do nosso coração como uma falsa confiança nessa manhã o Senhor nosso Deus vem até nós e o teu Espírito desconstrói está demolindo toda e qualquer falsa confiança para construir uma confiança sólida e verdadeira que é fruto do Evangelho glorioso do Senhor Jesus das boas novas de salvação nós nos alegramos em ti mas se por ventura Senhor num momento ou no outro nós temos procedido a Deus de um modo falso de um modo que não seja verdadeiro nessa manhã corrija os equívocos aponta o caminho Senhor e sustenta ó Pai o nosso coração nas verdades gloriosas do Evangelho permita ó Deus que andemos na tua presença em novidade de vida que sejamos transformados de glória em glória que sejamos qualificados como aqueles que a Bíblia diz que são novas criaturas que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo faz isso traz alegria pro coração daqueles que são teus daqueles que estavam se auto enganando inquieta-os nessa manhã não os deixe dormir enquanto não reavaliar e colocar a confiança no Senhor Jesus preserva-nos de nós mesmos preserva-nos do engodo do engano dos falsos profetas e do nosso coração também que é terminantemente enganoso e santifica-nos e nos leve a fazer o bom casamento da santidade e o serviço do serviço e a santidade e assim quando comparecemos diante do Senhor nosso Deus as nossas mãos não estarão vazias nós fizemos o que fizemos para a glória do teu nome como uma demonstração da gratidão que temos pelo dom maior que nos deste em Cristo Jesus que é a salvação oramos em o nome do nosso Redentor Salvador Jesus Cristo amém amém do nosso Redentor